Brasília se prepara para o retorno de manifestantes à esplanada dos ministérios. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal prevê que até 60 mil pessoas devam se concentrar em frente ao Congresso Nacional. Bom dia, professor Vila. Bom dia, finalmente chegou. Tem pessoas que não imaginavam que isso fosse possível. Tem gente que ficou omisso, tem aqueles que achavam que era impossível iniciarmos o julgamento do projeto criminoso. E nós conseguimos. Foi uma vitória histórica. Eu posso dizer até o verbo no passado que foi. Porque o julgamento, tudo indica, deve ter 60 votos, pode ser até que 61 favorável ao afastamento definitivo da criminosa, porque ela vai ser condenada por crime de responsabilidade. Quem cometeu crime é criminoso, pela criminosa Dilma Rousseff. É incrível essa vitória histórica. Daqui a algumas décadas, numa análise mais ponderada da história do Brasil, em ter conseguido se livrar do Lula, do chefe da quadrilha, porque a Dilma é um instrumento do criminoso de São Bernardo. É uma vitória enorme. Imagine se ele tivesse ficado na Casa Civil. Dali ele faria a campanha para ser eleito em 18. E fazendo tudo, roubando, que ele é ladrão. Eles montaram, não é um partido, é uma quadrilha. Se ele é eleito em 18, reeleito em 22, colocariam posse em 26, ficariam até 30. Imagina, nós íamos virar uma Venezuela. Quer dizer, os brasileiros que se levantaram contra isso, são heróis nesse sentido. Isso que são heróis. Contra esses criminosos. Os brasileiros ganharam. Os criminosos daquela quadrilha, travestido em partido político, perderam. Agora, vamos ficar sempre atentos. A luta sempre continua. Porque só vai terminar essa luta, tem outras, com a prisão do chefe da quadrilha. E o chefe da quadrilha tem nome. Luiz Inácio Lula da Silva.